Salve a nossa Amazônia O nosso verde está por um tris Um bico neão dourado Um bico de rosa também O dedo de Deus já criou Um homem mexeu, destruiu, desbotou Salve a nossa Amazônia Eu quero um bico negras Eu quero um bico negras Perdendo o braço de mar Salve meu futuro Eu quero um bico negras Eu quero um bico negras Salve a nossa Amazônia Eu quero um bico negras Eu quero um bico negras Salve o nosso país Salve a nossa Amazônia O nosso verde está por um tris O pico neandorão Oito rosa também O dedo de Deus já criou O nome mexeu e destruiu e desfrutou Talvez meu futuro Não quero uma manhã sem medo Sem minha senhora para o meu mar Perdido um pedaço de pão Salve meu futuro Não quero uma manhã sem medo Sem minha senhora para mim Está tendo a despedir Eu, eu não vi a exploração Que foi amor dos corpos São muitos que governam a minha A nossa pátria amada Deus, eu não vi a exatação Que foi amor dos corpos São muitos que governam a minha A nossa pátria amada A nossa pátria amada A nossa pátria amada Boa noite, irmão Clamando Jesus com grande voz diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e havendo dito isto, expirou. Nesse texto nós encontramos ainda em Marcos 15, 37, que diz, E Jesus, dando um grande prato, expirou. Também encontramos em Mateus 27, verso 50, que diz, E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, prendeu o Espírito. Olha o Senhor comigo nesse momento, Pai. Nós louvamos o teu nome pelo teu cuidado, louvamos o teu nome pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos, Pai, que tu fales ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Assim como já tens nos falado, desde o início do culto, até esse momento. Queremos que tu continues nos falando. Que tu nos alimentes com o Espírito Santo que habita em nós. Que a tua palavra possa ser o nosso alimento sólido, para que saiamos aqui certos, que tu estás conduzindo a nossa vida, conduzindo os nossos passos, que tuás de conduzir a nossa nação. É isso que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Se a semente não morrer, não pode germinar, não pode fazer com que a árvore desenvolva, cresça e venha a frutificar. É preciso que haja a morte para ter vida. E a Bíblia diz isso de forma muito clara, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte. Era necessário morrer, mas havia um escrito de dívida, e esse escrito de dívida pesava contra nós. Para pagar essa dívida, alguém precisava morrer. E esse alguém foi Jesus. Logo o grito dele, quando ele diz, clamando com grande voz, rende o seu espírito. Jesus está cumprindo uma determinação da própria palavra do Pai. Era preciso morrer. Ou moria Jesus, ou todos nós estamos condenados eternamente à morte. sem nenhuma chance, salvo pela morte de alguém que resolvesse assumir o nosso escrito de dívida, tomasse o nosso lugar e desse um grande grito de morte para a vida. Morrer para viver. A morte de Cristo foi a minha felicidade. Eu sei que nós não gostamos muito de pensar que alguém morre para dar vida a outro. Você imagina uma coisa muito interessante. Alguém que porventura chega e diga, pode tirar o órgão que for necessário do meu corpo, para que o meu filho possa ter vida. Meu filho precisa de um órgão do meu corpo. Então pode tirar. Eu morro por ele. E quando eu morrer, pode tirar o órgão e colocar nele. Pode fazer o transplante. E ele vai ter vida enquanto eu estou morto. Agora quando você olha o grito de Jesus, foi um grito de morte que dá a vida. Dá a vida duplamente. Dá a vida por outrem. E outrem recebe a vida de quem a deu. Dá a vida por alguém. Jesus fez isso. Quando Jesus estava sendo crucificado, não estava ele ali humanamente desejoso de fazer isso. Ele estava cumprindo uma determinação do Pai. Como Jesus Deus, ele tinha a convicção plena de que era necessário morrer. Mas quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele está humanamente dizendo, dá para me livrar da cruz? Dá para me livrar da morte? Mas ele, como Deus, ele termina a sua oração ao Pai, dizendo, quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele mesmo se encarrega de ter-lhe nada, dizendo, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus do Pai era que o Filho dele morresse no meu e no seu lugar. Não foi apenas um grito, como o de Dom Pedro, independência ou morte, mas foi um grito de morte para da vida. Foi um grito de alguém que, de fato, estava morrendo por nós. mas o grito de Jesus, em terceiro lugar, foi um grito de entrega, não por uma nação, mas por todas as nações. Percebe a diferença do grito de Dom Pedro? Ele dá um grito para a liberdade de um povo, de uma nação. Enquanto o grito de Jesus, não era por uma nação apenas, mas era por todas as nações. Nações que já existiam, nações que viessem a existir por todos os homens, quer homens que amem o Senhor, quer homens que odeiem o Senhor, quer homens que adorem o Senhor, quer homens que adorem a outros senhores, mas ele simplesmente dá um grito e esse grito do Senhor Jesus era por todas as nações do mundo. O mundo inteiro fora contemplado por um grito de Jesus. O mundo inteiro fora alcançado por um grito de Jesus. O mundo inteiro fora amado por um grito de Jesus. O mundo inteiro fora naquele momento colocado nas mãos do Senhor por um grito, um grito de Jesus. O grito dele de entregar o seu Espírito dizendo, Pai, nas suas mãos, entrego o meu Espírito, entrego a minha vida e havendo dito isso, morre. É um grito final. É um grito que termina com uma vida. É um grito que não é um pedido de socorro, mas é um grito de entrega. É aquele grito final de alguém que está se entregando totalmente por nações, por pessoas, pessoas rebeldes, pessoas teimosas, pessoas que roubam, pessoas que adulteram, pessoas que matam, pessoas que, traiçoeiramente, tratam e trabalham contra os outros, pessoas, aos olhos humanos, intratáveis, irrecuperáveis. O Senhor apoas tanto a ponto de gritar o grito da sua morte para dar vida a essas pessoas. Ação Brasileira Sobe. Nós olhamos para todos. Música Música Música